Um mês e uma semana em podcast, mil inscritos, eu vou botar o meu pé, sem tênis, temos mil inscritos, eu tô com uma fieira lá, não? Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, e é isso, galera, vamos seguir, então, né? Alô, Felipe Neto, tô chegando, pau! Salve!